Que bela homenagem a Neguinho, viu? Aqui o negócio tá bom, viu? E o Marrom, Camila, Wanderson, tá bom aí na Barra com vocês também? O que que tá acontecendo por aí? E o Marrom. E o Marrom. Vamos aqui, amizinho. Vamos chegar aqui no ladinho do Rio, pra gente saudar todas as TVs, pra gente dizer que esse ano de dar vem com o tema, pegando o som ao grande afrofuturista brasileiro.